Música Uma reunião na presidência do Poder Judiciário Capixaba com representantes da ONG Conectas Direitos Humanos de São Paulo discutiu a implantação da Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Tortura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O encontro serviu também para esclarecer as ações desenvolvidas pela gestão bienio 2012-2013 e apresentar a atuação do Judiciário na área de direitos humanos. O pior investimento que o Estado pode fazer é na mazela do sistema prisional, é não cuidar do sistema prisional. A partir do momento em que você tem um Estado como o Espírito Santo, um desembargador, o presidente do tribunal que tem dentro da missão dele tentar construir um mecanismo de prevenção à tortura, de ser um canal de denúncia onde presos, agentes, familiares conseguem fazer chegar a voz deles de trás dos muros aqui, é um negócio exemplar, é um negócio a ser aplaudido, a ser replicado e a ser muito, muito levado a sério que é essa experiência. Os representantes da ONG acompanharam um vídeo produzido pela TV Justiça Espírito Santo mostrando o cenário atual do sistema penitenciário do Estado e receberam das mãos do presidente da corte um relatório de ações dos últimos dois anos da Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Tortura. No Brasil ainda existe um distanciamento muito grande entre sociedade civil e poder público, principalmente o poder judiciário, que não é visto muitas vezes como um ator importante na proteção aos direitos humanos e no combate às violações. A gente entende exatamente o contrário, que ele é sim um ator importante, que ele deve fazer. E os poderes que integram o judiciário, não só, enfim, pode ser o Ministério Público também, eles devem prestar conta da sociedade civil, existe um poder e um papel institucional desenhado pela Constituição Federal, que lhes dá muito poder e cabe a nossa sociedade civil organizada a exigirmos que eles efetuem a missão que a Constituição Federal lhes deu.